Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, Vegetti não quis saber e trouxe uma revelação sobre o seu futuro que agitou a torcida vascaína. Fica até o final do vídeo para você entender e te contar tudo e mais. Mas antes vamos aproveitar e rapidamente conferir as últimas notícias do Vasco. Após deixar a TV Globo, a jornalista Carol Barcelos, que trabalhou na emissora por 20 anos, revelou ser torcedora do Vasco da Gama. Em suas redes sociais, ela postou uma foto vestindo a camisa do clube carioca e escreveu Um dia feliz, celebrando a classificação do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil, após vencer o Atlético-PR nos pênaltis. A saída de Carol da Globo aconteceu pouco tempo depois das Olimpíadas de Paris, evento que marcou o encerramento de seu ciclo na emissora. De acordo com o portal F5, ela pretende focar na carreira digital e ter mais liberdade para participar de eventos no mercado corporativo. Ao anunciar a decisão, Carol expressou gratidão pelos anos na emissora e entusiasmo com os novos desafios que vêm pela frente. Agora vamos para a principal notícia do vídeo. Pablo Vegetti, capitão e artilheiro do Vasco, destacou sua identificação com o clube e o desejo de se aposentar em São Januário. Mesmo sendo argentino, ele se sente totalmente adaptado e acredita estar vivendo o seu melhor momento na carreira, sendo peça-chave na boa fase do time no Brasileirão e na classificação às semifinais da Copa do Brasil. Em entrevista a Placar, Vegetti revelou que recebeu propostas de outros clubes, mas optou por não escutá-las, focado em conquistar títulos com o Vasco. Quero ganhar a Copa do Brasil e levar o time ao G6 do Brasileirão para disputar a Libertadores, disse ele. O jogador afirmou que já discutiu com o presidente do Vasco sua intenção de ficar até se aposentar e que está comprometido com o projeto do clube, com contrato até dezembro de 2025, podendo ser estendido até 2026 caso cumpra metas de participação em jogos. Vegetti já marcou 18 gols em 39 partidas desde sua chegada, consolidando-se como um dos pilares da equipe. E você, torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!